Caralho, a gente sabe que a gente poderia ter matado esse jogo aí no primeiro tempo e por uma infelicidade ali, né, da bola pegar uma curva boa ali no gol do América, no primeiro gol de falta a gente também deu um olho de não ter saído e acabou complicando o jogo no segundo tempo a gente estava tentando muito, no final ali eu tive duas chances ainda que eu consegui acertar a trave e agora esse lance agora com o Hulk ali, eu tive a felicidade de conseguir deixar a bola para ele ele conseguir fazer um belo gol e a gente sair com essa vitória, né estamos com um passo aí do título, um passo a conquistar o título, espero que a gente possa no segundo jogo aí com a nossa torcida no Mineirão, fazer uma grande festa e se sagrar tetracampeão no Mineiro você deu sangue aí no jogo, né, estou vendo sua mão aí com sangue, sangue não faltou também, né é isso, jogar no galho é assim, a gente vai aprendendo no dia a dia que para jogar no galho tem que ter raça, tem que ter vontade independente das circunstâncias do jogo, você tem que estar sempre se mostrando vivo para poder ganhar o jogo